Mossoró, no Rio Grande do Norte, registra um assassinato por dia. A cidade vive uma rotina de guerra entre facções importadas de outros estados. O sol ainda nem se pôs. E chega o alerta inesperado. Aconteceu um duplo homicídio numa barbearia e então ele está seguindo para lá para levantar mais informações se a gente estiver junto. Estamos no carro de César Alves. Ele registra os homicídios em Mossoró e colabora com o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. O crime causa alvoroço. Uma multidão observa o trabalho da polícia. Se alguém viu alguma coisa, não está disposto a contar. Ouviu alguma coisa? Viu alguma coisa? A senhora viu alguma coisa? O pessoal não só não viu, como foi? Viu alguma coisa? Não, cheguei agora. O atentado aconteceu numa movimentada avenida da cidade. As duas vítimas foram executadas aqui com vários disparos de arma de fogo, totalmente sem chance de defesa, né? Enquanto os elementos fugiram. Dois homens foram fuzilados dentro da barbearia. A violência está grande aqui. O que a gente vê hoje em dia que é resolvido em São Paulo e Rio de Janeiro, já estamos vendo ao vivo. Parentes e amigos das vítimas começam a chegar. Essa é a situação aqui em Mossoró. Nesse momento, a tentativa é de identificar as vítimas. Um dos mortos carregava uma arma, mas nem teve tempo de sacar. A suspeita é de que tenha sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Ô César, execução durante a tarde é normal aqui nesse horário? Aqui nessa região e um pouco mais para a periferia da cidade, está se tornando comum nesse horário, depois de 5 horas principalmente, execuções desse tipo. Chega, mata e sai. Por causa da onda de crimes, a Força Nacional foi acionada. As tropas chegaram ao oeste do Rio Grande do Norte na semana passada. Entre 2014 e 2017, a taxa de assassinatos em Mossoró cresceu 75%. As autoridades atribuem esse número a uma combinação de fatores. O tráfico de drogas é um deles. Todo dia é assim. Mas o suspeito chega à delegacia do município. Com ele foram encontrados alguns papelotes de cocaína. Vou conversar com os policiais para a gente analisar se vai ser no tráfico ou no uso. É peixe pequeno. Na cidade em que as apreensões feitas pela delegacia especializada em narcóticos ocupam salas inteiras. Isso aqui são drogas de apericiário, todo autorizado para a incineração. Olha, em relação de 2016 para 2017, aumentou quase uma tonelada. Isso ajuda a explicar as estatísticas de crimes em Mossoró. O tráfico de torpecentes, ele não anda sozinho, ele anda sempre de mãos dadas com outros ilícitos. Mossoró fica entre Natal e Fortaleza. A proximidade das grandes capitais e do lucrativo mercado europeu atraiu facções do crime organizado de outros estados, que agora disputam as rotas do tráfico. O combate mais concentrado e a própria disputa a ele nos grandes centros fez com que eles se interiorizassem, eles se expandissem para todo o Brasil. E em segundo lugar, porque é o mercado, né? Por incrível que pareça, até porque eles, enquanto organizações criminosas, são verdadeiras empresas do crime. A guerra por território começa nas cadeias. Além de uma penitenciária federal de segurança máxima, Mossoró tem presídios estaduais, onde duas facções dividem o poder. A maioria que está é os sinicatos, né? Que são mais, o PCC é mais pouco. Menor? Menor. E eles ficam separados aí, né? Fica separado, cada cara no seu pavilhão. Entendeu? Há um ano, rebeliões lideradas pela facção paulista atingiram os presídios do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, vários detentos ficaram feridos no semiaberto que ficava nestes pavilhões. Em 2015, um preso foi morto a tiros por outro. É que este complexo penitenciário é isolado por cercas de arame, não por muros. A solução encontrada pelas autoridades foi extinguir o semiaberto, colocando todos os presos na rua com tonozeleiras. Condenado a 51 anos de prisão por latrocínio, este preso no regime fechado, que trabalha para reduzir a pena, tem medo de morrer. Se até quem comete crimes se sente ameaçado pela disputa entre as facções, o que dizer da população que vive no entorno de Mossoró? Em outra cidade da região, Grossos, de apenas 10 mil habitantes, os moradores também estão assustados com a violência. Nesta casa da zona rural, em fevereiro, dois irmãos foram executados, mas a onda de homicídios começou no ano passado. Num período aí de menos de um ano, dois assassinatos em Grossos à luz do dia. Um aqui e um numa esquina da cidade. O irmão de Francisco, César, foi morto quando saía de casa. A firma que estava sendo investigada, estava sendo investigada, mas que não apareceu nada. Enquanto isso, nós da família não sabemos de nada. Como é que ficam os irmãos? Basicamente, a gente fica sofrendo. A outra execução foi numa esquina bem no centro. O blogueiro da cidade, que registrou as imagens da comoção, teve de noticiar a morte de gente que ele conhecia de perto. Cidadão comum da gente que andava entre nós, né? No ano passado, Grossos teve uma taxa de homicídios quase cinco vezes maior que a da cidade de São Paulo. Eu não lembro que eu registrei tanto o homicídio quanto o ano passado. Numa cidade de apenas 10 mil habitantes, um crime sem solução causa um grande mal-estar. Todo mundo passa a desconfiar de todo mundo. A família do trabalhador acontece uma situação dessa e praticamente você vê como se tivesse arquivado a questão.